Obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pela nossa valiança que foi feita lá na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado Jesus. Jesus, eita glória, só vitória. Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinado na sua vida nesta manhã. Estamos aqui nesta manhã maravilhosa, de terça-feira, nublado, no melhor lugar do mundo. Você já sabe aonde nós estamos. Estamos firmes aqui na montanha, em oração, abençoando você, teu lar e a tua família, através da oração da fé. Você que está aí esperando uma resposta, a resposta já está. Deus já respondeu a tua oração. É só você aguardar que o momento certo, você vai cantar o hino da vitória, no nome de Jesus. João capítulo 15, 1 e 2, versículo 7 diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não frutifica, atira e limpa. E toda aquela que dá fruta, toda aquela, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Oh glória, vós que estás em mim, vós que estás limpo, pela palavra, vós tenho falado. E o versículo 7 está dizendo assim, olha para você ver, guarde bem, se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Meu querido, Jesus Cristo é a videira. Vou saber que nós somos as varas enxertadas. Talvez você era um de um jambuzeiro bravo, talvez você era de uma árvore que, aquela planta que falava comigo ninguém pode, já ouviu falar? E Deus, pela sua grandeza e a misericórdia, Ele pegou o que é essa vara que é você, e enxertou em Jesus Cristo, que é a videira. Mas a Bíblia fala, no versículo 3, no 4, A vara que em mim não frutifica, corta e se lança no fogo. Meu querido, se você está frutificando, frutifique frutos bons. Dê frutos bons para Cristo. O que você tem feito? Será que você está enxertado em Jesus, frutificando? Não seja somente uma vara verde, mas seja uma vara frutífera. Porque no versículo 7 a palavra está dizendo, Se vós estivereis em mim, como as minhas palavras estivessem em vós, então pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Mas para isso, meu querido, quer dizer que vou posso pedir a tudo o que eu quiser a Deus? Sim, você pode pedir. Mas para isso é necessário andar bem na linha, na presença do Senhor, guardando os mandamentos e praticando a sua palavra. No versículo 7 de São Mateus 24, diz, Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica, compararei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você edificar a sua vida, a sua casa, sobre uma areia, essa casa, por mais que ela esteja bonita, ela vai cair. Meu querido, não adianta viver de aparência. Viva o Evangelho. Viva a palavra de Deus. Viva o que você é. Realmente o que você é. Como você é. Talvez você fale, mas o meu temperamento, eu não posso me mudar. Sim, você pode mudar. Porque sim, tem uma pessoa específica para isso. E essa pessoa eu te represento. É o amigo Espírito Santo. Ele não vai tirar o seu caráter, vai moldear o teu caráter. Talvez você era de uma árvore brava, mas você, quando enxertar em Cristo, enxertar na presença dele, a sua vida, você vai produzir frutos bons. Porque éramos varas, quem sabe, dignas de ser queimados. Mas Jesus Cristo, pela misericórdia, o sacrifício na cruz que ele fez no Calvário ali, ele nos colocou novamente, enxertado nele. Ele é a videira. Ele é a oliveira verdadeira. Oh glória. Deus abençoe a tua vida. Como diz esse louvor aqui, ó. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado. Através da fé, posso eu dar fruto. Enxertado assim, Cristo é a oliveira. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh glória. Nós éramos jambujeiro bravo, fomos enxertados na presença do Senhor. Aí vai cumprir o versículo 7. Tudo que preciso em oração será feito. Mas tivemos na palavra, temos que andar conforme a sua palavra. Conforme o seu mandamento. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço. E permitindo a Deus, estaremos aqui hoje, às 21 horas, orando ao Senhor, abençoando você, teu lar e tua família. Fuja da confusão, corra para a oração. Jesus Cristo é a nossa solução. Eita glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Maravilha!